Bom dia, boa tarde, boa noite, vou mostrar aqui pra vocês aqui, família, duas dicas infalíveis que eu uso nos meus polimentos Nossa, vocês não tão vendo, mas cara, aqui dentro tá um frio, tô até com a porta fechada ali, cê tá doido, meu Deus do céu Tamo com o E30 aqui, ó, e vou mostrar aqui pra vocês aqui, bem rapidinho ali, ó, as lixas, como que eu faço o meu polimento Eu uso carro preto, eu uso lixa 1200, 1500 e 2500, vou mostrar pra vocês a diferença na peça aqui, ó Eu já volto aí, vou mostrar pra vocês, pô, mas tá muito frio pra lixar com água aqui, cê tá doido, nossa senhora Ó, essas partes aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ainda tá molhado, mas já tá lixada as peças que eu pintei, né Paralama, capô, outro capô, porta, porta e traseiro E um retoque lá no para-choque, no para-choque da frente Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço um polimento no carro preto Acompanha aí, já deixa aquele like, se não é inscrito, bora se inscrever E é isso aí, já fiquem acompanhando aí que eu vou voltar com o Voyaging pra terminar o Voyaging da açãozinha de 500 números só Vou começar a fazer umas miniaturas também, tentar detalhar elas, deixar elas top Já vai acompanhando os videozinhos nossos, isso aí, tamo junto Aqui, família, já tá lixado com a 2.500 O carro nessa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês inteira Aqui ainda falta lixar, aqui tá só com a 1.200 Ó, não sei se vocês vão conseguir ver a diferença aqui, ó, mas eu acho que talvez não vai dar Mas, ó, aqui tá lixado com a 1.500 E aqui já com a 2.500 Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença Ó Não dá pra ver muito bem, ó Mas, ó, não sei se vocês conseguem ver os riscos aqui, ó Tá vendo? Aqui já tá bem mais fraco, ó Os risquinhos Deixa eu tentar aproximar mais aqui Não tá dando pra ver muito bem, mas, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó Aqui tá lixado só com a 1.500 e aqui a 2.500 O que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Que aqui dá pra ver melhor, ó Vocês estão conseguindo ver aqui, ó Que aqui os riscos é mais grosso, ó Bem mais grosso Aqui tá com a 1.500 E aqui 1.200 Ó, vou mostrar meio de longe pra vocês verem a diferença Ó, como que tá mais branco do lado de cá, tá vendo? Deixa eu ver se aqui vai conseguir parecer melhor Acho que não vai porque a lâmpada não tá iluminando bem Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver E outra, ó Uma dica valiosa pra vocês Primeiro Quando vocês forem lixar Tenta lixar com a 1.200 Quebrar um pouco Quebra um pouco Na 1.200 Aí vocês pegam Ó, os lixinhos aqui em cima O que vocês fazem? Vocês quebram Com a 1.200 Nunca lixe com a lixa Assim, ó Arredondando, ó Nunca faça isso E sempre Com o taquinho Pega um taquinho Põe a lixa ali 1.500 Põe ali, ó 1.200 Tá aqui é sempre assim Sempre assim, ó Ou assim Nunca faça assim, ó Quando vocês fazem isso aqui A politriz já roda assim Ou seja, ela não vai conseguir cobrir os riscos, entendeu? Ou cortar Sempre assim, ó Sempre Pra frente, pra trás Ou pra cima e pra baixo Sempre Lixou com a 1.200? Lixa com a 1.500 1.200 1.500 E 2.500 Nenhuma lixa Vocês podem lixar Assim Sempre assim Vocês vão ter um polimento top O que que eu faço? Eu uso a boina De lã Com a massa número 1 Passo duas vezes cortando bem Depois eu venho com a boina amarela Com Um pouco de mistura ali De finese Com uma massinha de polir também Que é a mesma que eu uso Número 1 Só que com a boina amarela Daí eu venho apertando Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Fazer um videozinho curto Que é melhor Aí Eu venho com a boina de espuma Vão acompanhando aí Que eu vou mostrando pra vocês Os videozinhos Eu venho com a boina amarela